Olá pessoal, o Simples Aprendente Curioso de volta aí com vocês. Eu vou levar aqui, eu vou levar escrevendo, eu tô lendo aqui pessoal, se eu caso errar, vocês já sabem, tá? Mas muita atenção, a Praça, Rony Bon, já me pediram essa música há muito tempo, mas eu... 2 pra baixo, 2 pra cima, 3 pra baixo, 2 pra baixo, 2 pra cima, 3 pra baixo, 2 pra cima, 2, 3, 2 pra baixo, 2 pra cima, 1, 2, 3, 2 pra baixo, 2 pra cima, 1, 2, 3, 2 pra baixo, 2 pra cima e 3 pra baixo, entendeu? 3 pra baixo, 2 pra baixo, 2 pra cima, 3, 2 pra baixo, 2 pra cima, sobe, 3 pra baixo, 3 pra cima, sobe, 3 pra baixo, presta atenção bem no ritmo, bem devagarinho, aí vai, é tipo uma marcha assim, hoje eu acordei com a saudade de você, vejei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco, na pracinha só porque, foi lá que começou o nosso amor, senti os passarinhos, todos me reconheceram, e eles entenderam toda minha solidão, ficaram tão cristão e até, e até emudeceram, aí então eu fiz essa canção, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim, beijei aquela árvore, que tão linda, com meu canivete, um coração eu desenhei, escrevi, meu coração, meu nome junto ao seu, ser seu grande amor, então jurei, o guarda é o mesmo, o guarda é o mesmo que um dia me pegou, roubando aquela rosa amarela pra você, ainda, ainda tem balanço, tem gangorra, tem gangorra, meu amor, crianças que não param de correr, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim, aquele bom velhinho, eu, aquele bom velhinho, pipoqueiro, foi quem viu, quando envergonhado, de namoro eu lhe falei, ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu, primeiro beijo que eu lhe dei, a gente vai crescendo, vai crescendo, o tempo vai passando, nunca esquece, felicidade encontrou, felicidade encontrou sempre lembrar, do nosso, do nosso, do nosso banco, então essa música ela, eu estou pegando ela aqui, ela veio direitinho, quando chegou aqui no finalzinho foi que eu errei, entendeu? A batida deve ser Hoje eu acordei, sol maior, com a saudade lá menor de você, beijei aquela foto que você me ofertou, Mi menor, senti aquele, senti naquele banco da pracinha, lá menor, só porque foi lá que, é maior, que começou o nosso amor, Senti que os passarinhos todos me reconheceram, Sal, 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 sal maior, passarinhos todos me reconheceram, lá menor, me reconheceram, E eles entenderam toda a minha solidão, ficaram tão tristonhos, que até mesmo imudeceram, lá menor, E aí então eu, daí então eu fiz essa canção, a mesma praça, Sol maior, o mesmo banco, lá menor, as mesmas flores, ré menor, dó maior, o mesmo jardim, Tudo é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim, Beijei aquela árvore que um dia, que tão linda, olha, com meu canivete um coração eu desenhei, Escrevi no coração, meu nome junto ao seu, seu, seu amor, seu, 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 seu grande amor, então jurei, O guarda é o mesmo que um dia me pegou, roubando aquela rosa pra você, roubando, ó, O guarda é, o guarda é aquele que um dia me pegou, lá menor, roubando uma rosa amarela pra você, Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor, crianças que não param de correr, A mesma, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, Tudo é igual, estou tão triste, lá menor, porque não tenho ré maior, você não maior, perto de mim, É maior, aquele bom velhinho, pipoqueiro, lá menor, foi quem viu, quando, quando envergonhado, Quando envergonhado, de namoro lhe falei, ainda é o mesmo, ainda é o, é o, é o mesmo sorveteiro que assistiu, Primeiro beijo que eu lhe dei, a gente vai crescendo, vai crescendo, o tempo passa, E nunca se esquece, esquece, a felicidade que encontrou, sempre eu lembro, Nosso banco lá na praça, foi lá que, foi lá que começou, o nosso amor, a mesma praça, o mesmo banco, Entendeu? Não tem erro. Bem, obrigado pra vocês, só errei só um finalzinho aqui, mas, porque eu estou lendo aqui, gente, Dá tanto trabalho pra gente pegar uma música dessa, então as pessoas pedem aí, falam assim, Não, tá de mal vontade, não quer mandar, mas olha gente, se vocês soubessem o trabalho que dá pra pegar uma música, É como eu falei ontem, pra vocês que não entendem, não, todos, alguns devem entender o que é uma composição, Isso aqui é a mesma coisa de compor uma música, gente, porque se a gente for compor uma música, Talvez leve menos tempo do que, tem música né, tem umas que leva mais, Eu costumo compor um ano um dia, eu parei um pouco de fazer composição, mas eu gostaria que vocês vissem bastante, Vê que tá certinho, só no final aqui, que eu errei um pouquinho no final, Mas é porque eu tô pegando assim de supetão, entendeu pessoal, então vocês me entendem, Gostaria que vocês, é, sempre, sempre insistam aí gente, o canal tá devagar, entendeu? Olha, o canal, eu falei que era, era 4 mil, que eu tava, mas sinceramente, já passou o tempo de 4 mil, há muito tempo, Porque o meu canal, ele não passa isso, pelo, eu não mandava música, eu tava no artesanato, não tava colocando música, E tava o pessoal só, depois eu comecei a mandar música direto, e o canal tá devagar, abessa, mas, gente, muito obrigado também por vocês, meus queridos, Que sempre me dão aquele apoio, pelos inscritos, gente, aquelas pessoas que se inscreve só pra pedir uma música, tudo bem, mas, dá um apoio também nessas músicas também, tá meus amigos? Estamos juntos, um bom fim de semana, Deus abençoe todos vocês, valeu!